E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô vendo aí uma confusão com o pedido de revogação do PGR, do Augusto Aras, referente à Lei de Segurança Nacional, de algumas ações que estavam ocorrendo no Supremo. Não é especificamente dos nossos inquéritos. O que o Aras falou foi das ADIMs, impetrados pelos partidos de esquerda, pedindo para que o STF julgasse se era constitucional ou não o uso da LSN, porque o governo estava usando da mesma fonte que eles usam para perseguir a gente contra o pessoal da esquerda. Então, o Aras falou o seguinte, olha, não tem mais por que analisar esse mérito porque já houve a revogação da Lei da Segurança Nacional. Acabou. Isso é positivo para a gente? Claro que é, pessoal. As prisões são baseadas na Lei de Segurança Nacional. A partir do momento que essa lei é derrubada, então não existe mais motivo porque as pessoas estarem presas ou sendo caçadas mediante essa lei. Um exemplo disso é o Daniel Silveira, por exemplo. Ele tá preso sobre a Lei de Segurança Nacional. Agora que já foi revogada, perdeu o objeto. Não existe mais a lei. Então, o Daniel terá que sair. Ah, Camila, os inquéritos. O inquérito dos atos antidemocráticos, que era baseado na LSN, já foi arquivado, pessoal. Vira o inquérito das milícias digitais, que está para ser arquivado também. Então, mantenham a calma, mantenham o coraçãozinho aí, tranquilo. Ser arquivado, vamos um passinho por vez. Então, com o Aras defendendo a revogação da LSN, falou, ó, foi revogado, então não tem mais por que analisar essas adins. Essas adins, são algumas adins que impetraram no Supremo, porque já não existe mais. Então, acabou. Agora, então, o Aras pode requerer, pode pedir, então, o arquivamento do resto. O Daniel, ele pode ser solto agora sob a alegação de abolitius criminalis, abolição do crime, porque caiu a lei. Então, isso é muito positivo para a gente, isso é legal. O presidente falou que as coisas iam melhorar e, olha só, já começaram a melhorar, porque a gente já está pegando a nossa liberdade de expressão de volta. Então, vamos ter calma que a coisa vai caminhar. O que me chamou a atenção e me incomodou um pouquinho foi o mesmo Alexandre de Moraes que prometeu ali tirar um pouco o pé do acelerador dos atos inconstitucionais que ele estava tomando e ele entregou os dados dos inquéritos das fake news para o TSE com a intenção de caçar a chapa Bolsonaro e Morão. Só que o que acontece? Não existe na lei previsibilidade para que se caça uma chapa depois de dois anos. Ou seja, na real, a intenção real deles é tornar o presidente inelegível, mesmo que esse inquérito, uma, seja ilegal e, segundo, ele não tem nada. Vocês acham mesmo, já que o Alexandre de Moraes diz que tem provas contundentes que vai abalar a república contra os bolsonaros, sim, usou o plural, os bolsonaros. Vocês acham mesmo que ele já não teria pedido a prisão dos bolsonaros envolvidos? A gente nem sabe exatamente quem é, parece que é o Carlos, acho que é o Flávio. Vocês acham que ele já não teria pedido prisão? Lógico que teria, ele usa isso como um palco, inclusive como uma forma de pedir o impeachment do presidente. Ele não tem nada. Se ele tivesse, ele já teria usado. Então, vamos botar aí o pé no freio, acalmar o nosso coraçãozinho ansioso, que as coisas estão caminhando. É muito boa essa posição do Aras, porque ele abriu o precedente agora para falar, ó, já que as adins caíram, porque não existe mais a lei de segurança nacional, ou seja, se perdeu o objeto, se perdeu o objeto, não tem por que o Daniel Silveira estar preso. E aí o Daniel será solto. É exatamente isso. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Um mega beijo no coração de todos vocês, que a sexta-feira de vocês seja perfeita. Fiquem todos com Deus.